Música É o Mike sim Música Música Hey B, drop it to love Trapassando essa fronteira Eu olho pra ninguém, todo mundo Acha que eu sou chavistar, a minha bag Tá lotada de drogas pra game Chama a 3 bandida que eu quero Uh Mike Versus JP Bro Ih Não me cita hein Respeita a minha imagem Respeita a minha imagem Divide aí Bora Que começa Grande final da BBA 206 JP vs Big Mike Ae Na humildade mano Todo mundo vai lá xingar o Mike Que isso é uma arrastão de batalha Tá ligado tio Você tá achando que aqui é o que rapaz? Eu nem vi batalhava aqui que fortaleceu o outro Fortaleceu o outro Safado Yo! Sorredor DJ! Uh 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 Primeira vez na final, sabe que eu te passo, mano Você vai tentar comigo, já vai ficar Olhando pra minha cara cipar Mas você sabe que agora eu te passo até com uma cá Você não vai aguentar, JP na base E agora meu parça, a última frase A última fase pra eu te matar Isso é legendado até o time a crase Primeira vez na final, eu já estive em vários finais Já estive em vários finais e sempre que eu vi sua cara Foi caras iguais, caras como você que brotaram Aqui na final pra me enfrentar E como sempre já é de costume o sonho seu Dessa vez eu vou frustrar Mas você sabe né meu parça Você falou que você viu várias caras Mas a moeda tem dois lados né meu parça Um lado pra coroa, o outro que dispara Você falou da queda, sabe que é a zeda E é por isso meu parceiro são os ideais JP não tem cara diferente, mas eu tô atrás Mas as notas iguais Ei, notas iguais mano Sabe que eu não corre isso mesmo A moeda tem dois lados Mas os dois lados pode tirar do veneno Ei, não tô nem aí pessoal Por isso que eu nunca tô à toa Por isso não corre da moeda Eu sempre dou a cara e tô pela minha coroa Tá pela sua coroa, eu não quero em dólar Tá ligado mano, que eu não peço em mola JP que vai chegando, te matando Tá ligado agora, ele te desrola É igual nola, dólar Mano, mas você tá ligado que agora é infeliz Porque tem a cara até do presidente Mas não dá pra fazer rico nesse país Dóla, dóla, sabe que eu atiro nesse calibre Não quero em dólar, não quero em libra Só quero olhar e ver o meu povo livre Ei, cê entende isso, isso aqui não Pois isso aqui é liberdade mais que cifrão Acho que você faz isso, não Por um corredor menor que tá sem opção Tá sem opção, o livro meu parça na libertação A diferença é que eu quero que se foda Meu criado mudo pra abolir essa expressão Então, você tá fodido de fato Sem medo eu te bato meu parça Cê não faz nenhuma realidade né meu mano Você é o povo, eu vou igual garça Ei, já falei dessa vez que cê vai perder Assim como em outras finais Valor de expressão é que eu uso a expressão artística Pra esparçar as faciais Entende mano, por isso que eu choro por dentro E eu rio por fora Pra você ver como eu tô firme fazendo o melhor que você Sem suar até agora Grande final da BLEA 206 Primeiro round cabuloso mano Parabéns aos dois MCs aí, certo mano Por ordem de rima JP atacou, Big Mike respondeu Votação um minuto Chambra papai, chambra A partir da finalização aqui da nossa transmissão Chega lá no nosso site oficial Loja.batalhadaaldeia.com.br E acessar Conhecer nossos produtos, tá ligado mano Tem camiseta, tem cordão Tem adesivo Tá tendo moletom Da aldeia também Da cor vermelha Lindo pra caramba E pô mano Vai chegar produtos novos As camisetas já estão acabando Vai ter shoulder bag em breve Vai ter gorro Vai ter chinelo Vai ter blusa Vai ter calça Vai ter de tudo Na nossa loja em breve Então adquira agora Seu produto exclusivo E o bagulho é fora Tá acabando hein galera Chega, chega Ó o carequinha que lindo Ó Tá ligado Fora, fora Bob, por 7 votos The Big Mike Mano do céu Por 7 votos Big Mike 1 a 0, certo? Quem terminou? Eu terminei Disputado hein galera 7 votos É muito pouco Mano, imagina a prática Especial Marcio e cara no Trap E Marcio e cara no Trap E Marcio e cara no Trap E E E E Você fala de expressão, não te dou opção Pois expressões são tantas e sim, como elas são lembrada Sabe, bem como a expressão do pé Eu lembro se você botar o seu rosto na costada Falo de expressão das ruas, que não são suas Por isso que você não presta Expressão das ruas faciais Por isso que você vê cada rua quando o big franzia a peste Realmente tem várias expressão Tenho que pegar o expresso pra voltar pra minha goma Mas você sabe que eu vim café, só vim tipo a matar Por isso que a cafeína hoje te emociona Então você sabe que você deita, se pá Meu pai já tá ligado, que agora já arrumou treta Se o assunto é métrica, impressão álgebra e cá Por isso que eu não posso errar na letra Café e expressão é um bom exemplo E você falou toda a verdade Pô, expressão faz mal por toda a sua cafeína Com a dor não, rapidez e qualidade Pô, errei mais, tudo bem Não peguei o time, mas dessa vez sei que você vai falhar Por isso que o beat vai entrando agora E dessa vez você não vai me contrariar A questão não é que eu quero estar só no primeiro lugar Mas você tá ligado, meu parceiro, que eu vim do banco Por isso você é Zé, eu sou o café Pelé Não é café Maradona, pois não tem café branco Então, você tá ferrado agora, você vai embora, meu Mas você tá ligado, que agora você não pinta Eu transformando tudo o que escreve em realidade Se o assunto é café, são seis corações de ti Você não quer sair em primeiro lugar Só nessa fase eu percebi que você não é vagamundo Pois quem vem de onde eu venho Só vê o primeiro, não existe mais segundo A gente tá em segundo a vida toda Não existe nem terceiro, nem o quarto Só o primeiro que importa Não existe só pra se amostrar Simplesmente pra não fechar mais nenhuma porta É primeiro, não é o terceiro Não é o quarto, não é o quinto Muito menos o segundo Mas como que a gente vai sonhar em seu primeiro Se a gente vive num país de terceiro mundo Então tem estado errado Mas você tá ligado Que agora você ganhou o primeiro Você ganhou o primeiro Só que eu vou levar pro outro round Sem citar ninguém diferente Eu me garanto que o terceiro Sim, o terceiro mundo é tão ruim Porque o país não consegue ser emergente O que você chama de país de terceiro mundo Chamo de olhar e ver gente da minha gente Ei, sabe por que fala que é de terceiro mundo Sendo que daqui tem todas as esqueces naturais É porque infelizmente eles se apegam nos valores E só enxergam outros reais Realmente naturais, né rapaz? Mas você sabe por que agora? O caso fim é o país tropical com fenômenos naturais Calma, rapaz Você esqueceu de mim Então agora é desse jeito, meu parceiro Mas você tá ligado Que agora, mano, não brinque Porque o país não tem terremoto Mas na sua frente, mano, é tsunami Não é nerd, gente MOOOOOO! Tá maluco? Engraçado Big Mike atacou JP respondeu E poucas, tio Poucas ideias Você decide Certo, mano? É, tá acirrado aqui Sendo o round Último round da batalha Daqui vai sair o campeão da BDA 206, mano Boa sorte aos MCs aí, mano Bora que bora Energia positiva Aí, vamos É Você quer se achar dos fenômenos naturais É que eu já vi tanta coisa que nada me assusta mais Pois você é fenômeno que nasceu com talento Eu sou cristiano que estava de setup, esforço e treinamento Com esforço e treinamento pode crer Mas se eu tenho talento e se eu treino, parça, não dá pra você A questão não é ser fenômenos naturais Jogo fogos de artifício para os artificiais Não dá pra mim não, não dá pra quem não acredita Aonde eu vou chegar nunca é você quem dita Então, sabe do que eu vou de favela Se uma mosca ameaçar eu me cair até eu piso nela Vem fita, não é quem dita Te carreguei no som, cê lembrou, bendita Tá bom, irmão, fácil de improvisação Por isso que quando eu rir no meu peça cê vai pro chão Vem fita do som na bendita Fazer som com você, puta, que ideia maldita Que ideia de ideia que eu tive naquele dia Por isso que quando cê canta é a hipocrisia Maldita, né, moleque? Lembra a Bíblia? Contradizeu, bendito é o fruto desse rap Então, cê pode pá, mas cê sabe que não vai sobrar Maldita, se pá, você não vai vir cobrar Aê, mas para mim você vai ser sempre uma anta Bendito é o fruto ou aquele que planta Por isso que eu te falo, mano, que esse é o paradoxo Não adianta cê plantar em terra de algotróxia Mas sabe por que sua ideia foi feia Foda-se quem planta cê esqueceu de quem semeia Quem tá lá pra regar, pra esperar florescer E no fim das contas se pá, cê vai ver o jota crescer Bom, é, tá lá sempre quem semeia Você é boa boca, se não, sim meia Então, aprende, mano, que cê erra, lé Na verdade é sim meia, porque tá sempre no pé Sim meia, semeia, cê quer semeia, azé Mas cê sabe que a rima é feia, por isso é quase é Quinze, vou te dizer, tá ligado nesse invase JP não é semeia, do terreiro eu ganho em paz Não é quase Yeah! Palmas pra essa batalha! É disso que eu tô falando, Brasil! Salve aí, todo mundo que tá assistindo Obrigado de coração Faça parte de você agora Faça a sua parte de você agora, não Faça a sua parte, ladrão Português do Tio Bob tá falhando Mas aí, vote aí, mano Tá empatado Tá disputadaço É disso que eu gosto, mano Dois votos de diferença Vai, galera, chama, papai Um voto de diferença, cara, eu tô falando É disso que eu tô falando Quatro votos, velho Vai, cara, freestyle dos campeões Vai lá Eu voltei só pra dar uma olhada pra cabeça Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero Trapassando essa fronteira, eu olho pra ninguém Todo mundo acha que eu sou child star A minha bag tá lotada de drogas pra gang Chama a tribandida que eu quero